Olha, essa planta aqui é toda especial, é diferente Olha só as vagens dela Deixa eu ver uma aqui, quebrar uma aqui pra ver o que é Tá seca essa aí? Tá, a bicha não quebra não, ó Tá murchibenta, ó Aqui dentro tá uma sementa Mais uma aqui, ó Mais uma do Bioma Caatinga Estamos no pé de uma serra Não sei que não conhece E ali tá ele, ó Cansanção Bonito e interessante Se você souber o nome Deixa aí É muito importante Valeu!